Amigo, qual é o teu refúgio e qual é o teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinar? Oh, cuida do bem da tua alma que eterno permanecerá. E tem mais valor que este mundo, só Cristo a salvar poderá. De nada promete este mundo ganhar, se em troca do alma o tens de entregar. Se em troca do alma o tens de entregar. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão. A graça da misericórdia garante sim salvação. Depressa, depressa decide, despreza este mundo falas. Contente e submisso te entrega, a quem te dá vida de paz. De nada promete este mundo ganhar, se em troca do alma o tens de entregar. Se em troca do alma o tens de entregar. Se em troca do alma o tens de entregar.